E aí gente, só tô aqui nesse vídeo só pra falar que esse daqui é um vídeo um pouco diferente, eu tava jogando a HG com meu amigo aí, que vocês já sabem quem que é, eu tô com um pouco de medo de falar porque às vezes algumas pessoas acabam levando a treta um pouco mais a sério e acabam dando negócio de strike e tal, então eu acho que provavelmente eu vou censurar o nome dele durante todo o vídeo, mas é um amigo meu que vocês sabem aí já, e eu acabei levando ban no final do vídeo, eu vou deixar aí o vídeo, por favor assiste todo o vídeo porque se você pular pro final vai perder todo o sentido, tá ligado? Então por favor assiste o vídeo inteiro, eu não sei o que eu vou fazer, eu já tô de saída aqui, eu tô tendo que editar esse vídeo rapidão, e é isso, a gente, não sei se vai ter vídeo, alguma coisa assim, velho, tipo, eu fui banido por uso de hack, esse daqui é a minha prova, esse vídeo aqui que eu tô postando agora é a minha prova de que eu não tô usando hack, então eu não quero levar isso aqui pra nenhum tipo de treta, não quero que vocês reteiem ninguém, então fica aí, assiste, é uma parada meio que aconteceu e eu não tenho como o que fazer, tá ligado? E como vocês estão vendo, eu já tô arrumado que eu vou ter que sair, então esse daqui é o único vídeo que eu vou poder postar, eu postei um vídeo com ele ontem, às 18 horas, não é um vídeo que eu queria ter postado depois de uma treta que aconteceu entre eu e ele, mas eu tenho a meta de postar dois vídeos no canal e eu vou cumprir, seja pelo que for, e se eu não tivesse como postar o vídeo eu teria que fazer live, mas eu tô tendo que sair agora, como eu já falei três vezes, então não teria como eu estar fazendo live, beleza? É só pra não deixar nada, tipo, nenhuma ponta solta aí, eu não vou pedir desculpa porque como vocês vão ver aí, eu tô legit nesse vídeo, eu tô jogando normal, então é isso, se você estiver vendo isso, é a pessoa que me baniu, meu amigo, saiba que eu não fiquei nem bravo por ele ter me banido, eu fiquei bravo por ele, tipo, não ter confiado em mim, sabe? Então é isso, bora pro vídeo, assiste ele inteiro, por favor, e é nóis, bora pro vídeo. Ó, seguinte galera, é a volta dos HGD mais bonitos do planeta Brasil, tô com o... da oi aí, meu irmão. Fala galera, beleza, eu... aposentado, como sempre. Aposentadaços, nós dois. E é o seguinte, ó, a gente é bem bonito e a gente vai ganhar. Com certeza, eu não tenho dúvida. Eu tô de kit luck, Thor, você tá de kangaroo? C4. C4, a gente... Ah, vocês só jogam com kit OP. Lógico que a gente é ruim, mano, a gente tá ruim, a gente tá horrível. A gente tá aposentado, velho. A gente tá horroroso, mano. É o mínimo que a gente... É o mínimo que a gente pode fazer. É, o que você acha que tem kit OP? Pra negro igual, aposentado igual a gente jogar dele e morrer do mesmo jeito. É, velho, mas relaxa que a gente vai ganhar isso daqui por vocês. Isso aqui a gente ganha, é fake, eu boto fé. A gente tem que usar nossa beleza, a gente tem que, tipo, mostrar uma perninha pros caras, os caras já ficam... Hum, não vou matar não, velho. Pô, eu te garanto que minha beleza não tá na pena, velho. Ó, vou abrir minhas lucky blocks. Onde você tá, velho? Deixa eu abrir contigo. Abre não, velho. Eita! Deixa eu ficar perto de ti. Cadê ti? Eu tô abrindo aqui. Beleza, cadê a Kroos? Sai! Ai, tem um cara aqui, ele tá... Peraí. Peraí que eu tô matando um homem. Meu Deus, fake. Um homem e seus desafios. Poder nada. Sai daqui, seu desgraçado. Ó, tô abrindo aqui minhas lucky blocks. Ai, levei um trovão. Eu ouvi o trovão. Ai, levei outro trovão. Tem um cara aqui, sai fora. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Sai, cara, eu não quero PVP, não. Só quero a paz mundial. Cadê você? Eu cheguei em menos 340. Ah, tô vendo aqui. Cadê você? Ele falou... Aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Será que eu consigo matar esse cara com C4? Aqui, vem pra cá, esse. Consegue. Tô vendo? Acho que consegue, velho. Eu confio em você. Tô vendo, tô vendo. Ah, achei, eu peguei um diamante, boa. Ah, quase matei ele, fake. Ele não deu dano suficientemente. Ai, aranha. Calma, eu tô indo. Eu tô indo, eu tô indo. Vamos matar ele. Não sei como que não deu dano suficientemente. Vamos matar ele, vamos matar ele, vamos matar ele. Crítica. Eu pedi time com ele e depois eu baixo nele. Crítica, critica, 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 critica. Vai, Ghost. Beleza, vambora, vambora, vambora. Ah, aranha, aranha tá ajudando a gente. Aranha tá ajudando a gente. Boa, aranha. Eu tenho um aqui, mano. Ah, tem outro fake. Nossa. Eu não sei, eu sei que eu vou abrir mais luck block. O cara tá com o skin do draft. Corre. Você me deixou. Como assim eu vou abrir mais luck block? Eu vou abrir mais luck block. Ah, eu ganhei regen. Sai daí. Calma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu também tenho, já afastei. Ai, faltou 21 segundos ainda. Explode. Calma. Faltou 21 segundos. Ai, corre. Fiquei preso. Calma. Ah, cara, explode de madeira. Esse cara aqui tá... Mas é pra barra. Ele é... Sai pra hora. Deu um trovãozão. Mais, eu preciso mais forte na real. Tá, calma. 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, fake. 4 segundos pra explosão. Vai. Agora. Ai. Caraca. Você acredita no cara, fake. Eu acredito que eu meto naquela direção e eu joguei no pé. No pé. No pé. Você acredita? Nossa, eu tequei fogo. Vem, vem, vai, vai, ghost. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora não tem... A hora não é a hora. Se não for agora, nunca vai. Boa. Nice. Caraca, vou continuar abrindo meus olhos. Do que o block aqui. Ai. Que isso? Também. Não, nada. Eu só fui tirar um... Um aerovoo. Ui, ui, ui. Dois ferros. Dois? Ai. Ai. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Eu te bati. Meu Deus. Cuidado, fake. Corre, pelo amor de Deus. Corre pra onde, meu irmão? Despedir. Despedir. Corre. Mano, vamos te matar esse aqui. Ele dropa. Não. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Mano, só tá vindo coisa de azar. Ai. Meu Deus do céu, ele tirou metade da minha vida, fake. Mano, não morre, por favor. Eu não quero mais. Pegar uma espada. Sharpness e fire aspect. No. Eu não sei, é de madeira. Ai, tem uma bruxa voando em cima de um morcego. Corre dela. Ai, desgraçada. Mais um diamante. Tem um cara que... Eu sei, eu tô vendo. Eu sei. Calma, ó. Vamos fazer o seguinte, fake. Eu vou matar ele e você vai ser tudo. Nossa, o split não morreu. Ele não morreu. Ele tá com medo, fake. Ele viu o explosão e ficou com medo. Ferrou, Gorge. Eu não tenho sopa, véi. Ok. Tudo bem. Aí complica. Mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu tinha muita coisa. Vamos que eu tenho... Vamos que eu tenho... Eu tenho fire aspect na espada. Nice. É de ouro. É espada de ouro. Eu posso tudo. Vai, Gorge. Eu pego ele, fake. Eu cuido do caso. Eu confio. Eu cuido do caso, fake. Você cuida do caso? Caso resolvido. Caso resolvido. É mais um caso de peixe pegando fogo. Boa, rapaz. Cara, qual que é a chance de ser um kit creeper, mano? Imagina se a gente tivesse petinho dele quando ele explodisse. Pois é. Nossa, mais iron. Boa. Meu Deus, um time. Um time de... Não tem nem pra esse time, não. Print, não. Pode print, fake. Pode print. Lógico que não, rapaz. Então não pode. Já tá aparecendo no vídeo já. Já tá ótimo, tá não? Tá ótimo, já. Tá ótimo, tá de bom tamanho. Vamos... Morrer. Não vai não, não vai não. Fake, não morre por mim, mano. Não morre em mim. Eu vou matar esse cara, eu vou te ajudar. Matei. Cadê você, cadê você? Ele tá correndo, ele tá correndo. Desgraçado. Ele veio pra mim. Eu tenho que esperar 4 segundos pra eu voltar de novo. Calma, relaxa que... Não precisa, não vai precisar dos seus... Ai. Um v um. Foi justo, hein? Eu matei os dois sozinho, mano. O que que esse cara tá falando? Não, relaxa. Eu te ajudei moralmente. Acho que ele deve estar em cima ou embaixo da gente. Ah, ele tá embaixo. Nossa, ele tá lá embaixo mesmo. Você viu o nick dele? Nas profundezas do Niagara. Aham, pode vir. Ah, tô vendo. Nossa, mas eu tô sem overlay, velho. Não dá pra enxergar nada. Mas eu tô indo do mesmo jeito, fake. Cai aqui. Tô indo do mesmo jeito. Ele tá um pouco mais em cima, eu acho. Ele tá com o Iron. Cadê? Nossa. Dane-se, né? Esse cara tá com o Iron, não. Pega essa calça aí pra você. Que? Mano, você matou o cara com o Iron. Mentira. Ah, caralho. Não, ele tá com o Iron. Ele tá fazendo aqui, ó. Meu amigo. Ó, ó, ó. A tática de Skywardzera aqui. Sai andando e pulando, colocando bloco. Caraca. Ô, sabe o que eu tenho aqui? Dois packs de Recraft. É muita gagezeira, né? Eu também, eu também, eu também. Caraca, mano. Só que hoje em dia você precisa de 50. Ai, droga. Eu tô um pouco... Olha o youtuber ali, youtuber ali, youtuber. O youtube? Você matou o youtube? Foi só um... Foi só um... O gaste não tem piedade. Ele falou no chat. Agora eu poderia ter que meter. Fala assim, jamais. Domino o fish, domino o fish. Volta. Mano, hg zero, fake. Hg zero. Lembra do treino. Lembra do treinamento. Eu vou bater nele e você pega. Eu vou bater nele e você pega, fake. Tá. Nossa, o cara aqui tem... O cara aqui tem um... Pega, 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 fake. Ai, ai. Caraca, olha que kit desgraçado. Caraca, ele é um gênio. Esse cara é um gênio, fake. Por quê? Pega, pega, pega. Aquele cara ali botou o kit turret e começou a pegar o fish. Pega o fish todo, fake. Eu tô espantando o cara aqui. Não dá, não tem nada. Meu Deus do céu. Pega, 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 pega esse cara. Tô espantando os caras, tô espantando os caras. Tô espantando os caras. Boa. Espantei tudo, espantei tudo. Boa, fake. Eles não conseguiram pegar quase nada. Caraca, mano, ferrou. Por quê que ferrou? Porque o maluco ali pegou bastante coisa. Meu monitor desligou, fake. Meu Deus do céu, tô te protegendo. Você caiu. Eu não morri não, né? Não, você só saiu. Tô entrando. Ai. PVP. Sai, desgraça. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Sai, desgraçado. Você que não me deixou pegar o fish. Você vai falecer agora. Qual que é o IP? A um? É. Ai, você caiu. Você desistiu. Não, nem, pera. Sai. Ah, velho. Matei. Matei, matei. Nossa, velho, tô bem. Mano, eu não acredito que eu caí, velho. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Vai, fake. Eu confio, velho. Nossa, mano. Eu confio, eu confio. Vai, fake. Vai. Não dá. Como assim não dá? O cara tá AP. Como assim é AP? Não tô, não. Eu sou ruim. Assim, velho. Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu tô sem sopa, nem vi, viado. Calma. Fiz a craft. Ai, merda. Dropeço com cogumelos. Peguei. Que cara, velho. Desgraçado. Você vai morrer agora. Toma. Explosão. Nossa, eu joguei em mim. Muito bom. Meu amigo. Tá aqui. Nossa, os outros conseguiram fugir, fake. Você ainda vai ter que matar os outros. Relaxa. Vai, vai. Vai que eu boto. Eu sou o senhor do tempo. Caraca, o cara não leva nada de Knack back. O cara é um god mesmo. Como é que esse cara tá tankando tudo isso, fake? Não sei. Talvez ele seja um índio da Polinésia alemã. Vai, agora eu boto o ferro. Agora ele morre. Se tu comba ele agora, ele... Ah! Torzada mais épica. Esse Thor foi certeiro, velho. Esse Thor foi... Nossa, eu zendei pelo... Desgraçado. Nossa, eu fui lá pra longe, velho. Não, ele tá aqui ainda. Ele tá aqui ainda. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah! Vai fake, vai fake. Ah! Não foi. Mas tudo bem, vai. Eu ainda vou ganhar essa batalha. É claro que você vai ganhar essa batalha. O ruim é que ele dá slones e ele ainda tá com insinio. Speed, então tá bem OP. Como que ele dá slones? Porque ele tá com... Ele é kit snail. Ah, ele tá snail. Entendi, compreendo. Exato. Compreendo, compreendo. Ai, achei que aqui já dava. Vai dar torzada. Nossa, ele botou lava. Ele botou lava, fake. Eu não ligo pra nada. Sou um jovem guerreiro herói. Caraca, velho. Torzada não vai. Meu Deus, ele tá desesperado agora. Agora ele ficou desesperado, fake. Não! Sai embaixo da árvore. Eu sei. Ele foi esperto pra fazer esse movimento. Nice. Caraca, esses dois... Ah, tu filmou fogo. Ah, velho. Hum... Não. Boa, agora é a lota. Agora era o da... Ai! Ai! Recraft, boa. Aí, tá. Nice. Sai, seu desgraçado. Nossa, agora vai. Não, errei. Errei autorizado. Traz, traz, traz. Comba, 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 comba. É cada autorizado, hein, velho. Mano, eu tô... Sou um... Sou um mito do Thor. Cadê? Cadê a autorizado? Cadê a autorizado? Tá aí, ó. Não pegou fogo, mas quase matou. Nossa, lava! Nossa, foi muito quase. Ai, merda. Peguei fogo também. Vai, fake. Eu sei que tá quase na hora. Eu sei que tá quase na hora de você matar esse cara, velho. Tô fazendo e-craft e refil, quer dizer. Tô sentindo, tô sentindo. Ai. Jeff, ele deu o Jeff no chat. Quem falou Jeff? Tu quer dizer que ele está morto? Ui. Vai, fake. Não vai, vai. Vai que os caras devem estar se preparando. Vai viver nunca. Você não está apto para viver no novo mundo. Death Note. É. Caraca, velho. Isso é muito ruim de não conseguir correr, velho. Caraca, mano. Eu não consigo correr contra esse cara, velho. Ele é snail, mano. É horrível. Sim, mano. É muito ruim. Vai, fake. Vai, fake. Ai. Eu tô sentindo que é só hora. Eu tô sentindo que é só hora, velho. Vai, fake. Vai, ele vai fugir. Não vai fugir nunca. Vem aqui, meu irmão. O cara já deu Jeff duas vezes, três vezes agora. Desgraçado. Morra. Ele deu um combiante. Jamais. Morra. Matei. Nossa. O cara foi até a última sopa, velho. Eles não sentaram. Aqui, eles estão aqui do lado do minifish. Rápido, eles vão fazer a espada. Vai, fake. Matei um. Ih, já foi um. Faz justo. Fake só chegou com uma... Uma... Uma insta damage, eles, hein. Ih, ra. Boa, mano. Vai ser agora, agosto. Meu. Caraca. Só vai, moleque. Ih, que que é isso? Nossa. Sai fora. Ah, o cara já deu extra damage. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Tá achando que você tá falando com quem, rapaz? Tá achando que você tá falando com quem, rapaz? Tá achando que você tá falando com quem, rapaz? Ai, errei, torzada. Concentra 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 Fara Concentra Nossa, velho Olha lá, ó Torzado Torzado épico Tá lá, moleque Ai Vou matar ele, Ghost Cadê? Como assim? What the fuck, fake? O que? Só vai Nada Nossa Eu só tô acertando as torzadas Vai, mano Morre logo, desgraçado Mano O que que deu? Ai Ele tá muito forte Ai, caraca Ele tá muito a pé, Ghost Tô vendo Como que esse cara não morre, velho? Só tem uma calça Mano, eu não consigo matar esse cara, Ghost Ele só tem uma calça Ai, não, velho Peguei fogo de novo Vem, cara Isso, ele virou Boa, rapaz Você é um bravo herói Só canto Vai, 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 vai Aê, moleque Gal, tá lá GG, mano Nossa, galera Esse foi o vídeo 5 kills, mano Você ficou com quantos kills? Pô, que morro, mano Hã? Quantos kills você ficou? Ghost Alô Ghost caiu Ghost Velho, como assim, mano? Tá, tira o banho aí, vai, idiota Vamos finalizar o vídeo Velho, what the fuck, fake? O que, velho? Tira o banho logo, velho Mano, eu não sei se você tá ligado A gente botou um anti-hack aqui no like, velho De teste de client, velho Eu não sabia que tu usava esses bagulhos Senão eu nem teria feito o teste Como assim, velho? Que teste? Teste de KB e de macro, velho Mano, eu não tô nem fazendo ditter Vai, tira o banho logo Vamos finalizar o vídeo Usar macro, fake Eu não tô usando macro, velho Para de trolar Vai, finalizar o vídeo Cara, tipo, não é culpa minha Eu juro pra você, velho Tipo, você faz o teste E se der probabilidade alta Você tem que banir Tipo, não tem como Eu até mostro aqui pra tu Barra macro teste Ah, tá bom, vai Desbunne logo, vai Cara, eu tô falando sério, velho Você tá de K.O., né, mano? Mano, por que, velho? É sério que você realmente Tá botando fake Eu realmente não sabia, velho Eu realmente não sabia o que você usava Tipo, eu não fazia ideia, velho Usava o que, mano? O que apareceu, velho? Mano, impossível, velho E todo mundo falava pra mim, velho Você tá de brincadeira, né, Ghost? Mano, eu fiquei Três meses sem jogar HG, velho É, exatamente por causa disso, né? Ah Exatamente por isso que você tá usando Provavelmente, então Mano, não faz sentido, Ghost Mano, só admite pra mim, velho What the hell? Eu não tô botando fake Que tá falando sério isso, mano Caralho, meu Deus, fake Ah, mano Como assim, você não consegue Mano, você usa o bagulho E olha, todo mundo me falava Aí eu pego você usando o negócio Você não consegue admitir pra mim Que você tá usando Mano, você tá de brincadeira comigo, velho Não é possível Não tem como tirar o banco, velho Sério, mano A gente vai ter que conversar isso aí Mano, o clone não pode entrar, velho O clone, eu não sei se ele tá Mano, se o clone souber Que você tá usando esses bagulhos Ele vai ficar muito bolado, velho Mano, eu não tô usando nada, Ghost Agora é sério, velho Ele vai ficar muito bolado, velho Cara, sua probabilidade de macro aqui Deu 42 cliques por segundo, velho 42, como assim, velho Tá bugado essa parada Não é possível Cara, não tem como tá bugado É simples assim É sério que você vai me deixar banido? É sério, velho Não tem como Juro, brotão E, mano Tu não precisa esconder, velho Mano, eu Mano, eu não tô nem ficando puto Por eu ter sido banido Tô ficando puto por tu tá falando Que tu acha que eu tô usando mesmo, velho Tu não tá acreditando em mim, velho Ah, velho Tipo, mano, eu sempre acreditei, velho Eu nunca tive coragem de fazer teste Eu nunca tive coragem Tipo, se eu não tivesse morrido naquela partida ali Eu não teria visto, tá ligado? Não, peraí, velho Como assim? Vou falar com o clone Alguma coisa, velho Não é possível Explica que tem alguma coisa de errado, Ghost Eu não tô usando nada, velho Pode falar com o clone Tanto você quiser, velho Eu não vou desbanir Você usou E você tem que admitir igual homem Você não vai desbanir? Eu não vou Eu vou postar o vídeo Você tá ligado, né? Como assim, velho? É minha prova que eu não tô usando hack, mano? Mano Como assim? Como assim o quê, velho? É minha prova que eu não tô de hack Você vai me deixar banido? Cara, você sabe o que você tá usando, velho Você vai ocupar o vídeo pra começar a briga, velho Pra começar a treta Mano, não é pra começar a treta não, velho É só pra provar Mano, você faz o que você quiser, velho Já então, velho Eu vou sair aqui Porque tá foda aí O cara não acredita em mim, mano Cara, não tem como Sério, de verdade Já então, mano Falou Mano, eu desliguei aqui a cara no Skype Como vocês viram aí Eu fui banido De verdade Não é nada combinado, ó Tô banido ainda O cara me baniu O vídeo tá aí Vou deixar aí o vídeo Não quero nem saber E é nóis Deixa o seu like aí Eu não esperava por isso E é isso, velho Não quero que retenham o Ghost De jeito nenhum Eu só vou postar esse vídeo mesmo Pra provar o meu lado Pra provar a minha verdade Tá ligado E é isso, mano Não sei o que eu vou fazer Talvez nem tenha mais HG no canal Depois dessa, velho Eu tô até tremendo, velho Fiquei meio bolado agora Sério, de verdade Nem por ter sido banido Pelo Ghost não tá confiando em mim Mas é isso aí, velho Deixa o seu like Aí encontro você no próximo vídeo Falou Eu só queria deixar bem clara uma coisa Se esse vídeo levar strike Por algum motivo Porque provavelmente Eu devo ter esquecido alguma vez Eu ter falado o nick dele Ou o nome dele E como o canal dele já é verificado É um canal bem maior que o meu É bem possível que Tipo, se ele quiser Ele pode me dar strike Então eu não sei O que pode acontecer com esse vídeo Dá like aí na moral Porque tô com medo um pouco Mas eu quero provar Que eu tô de boa Tá ligado Então é isso, pessoal Se você gostou Não esquece de deixar seu like Infelizmente foi o que aconteceu É nóis Valeu, falou E tchau